Vou te contar Quero noivar e casar com a pessoa na vida Que eu mais quiser, vem, quando eu crescer Quero ser o sonho lindo de alguém Quero ser a Miss Bikini também E a ilusão do amor vem cedo e te ter Quando eu crescer Quero ser o sonho lindo de alguém Quero ser a Miss Bikini também Procurar o amor que um dia he de ter Quero dançar, namorar, ir à praia Sempre que o tempo deixar Quero noivar e casar com a pessoa na vida Que eu mais quiser, vem, quando eu crescer Quero ser o sonho lindo de alguém Quero ser a Miss Bikini também E a ilusão do amor vem cedo e te ter E aí Quero ser a Miss Bikini também E aí